O programa Rios Mais Limpos está hoje no Rio Araguaia, divisa de Goiás com Mato Grosso, realizando mais um mutirão de limpeza. São voluntários, comunidades de pescadores, alunos da rede pública, enfim, governo federal, estadual e municipal, unidos pelo Rio Araguaia Mais Limpo. Então, da próxima vez que você vier ao Rio também, faça a sua parte, descarte o lixo de forma adequada, separe o reciclável do orgânico e deixe o ambiente mais limpo, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável na região. Para saber mais sobre essa e outras iniciativas, acesse www.gov.br barra MMA e siga o Ministério do Meio Ambiente nas suas redes sociais. Agenda Ambiental Urbana. Mais qualidade ambiental, mais saúde e qualidade de vida para os brasileiros. Legenda Adriana Zanotto